O caso triste aconteceu em Nanuque, mais um homicídio, onde um jovem que estava dentro de casa teria sido assassinado a golpes de arma branca, supostamente afacadas. O fato foi percebido por uma vizinha que durante a madrugada escutou gemidos e quando chegou para ver o que estava acontecendo, encontrou o rapaz ferido. Ele seria egresso do sistema prisional, utilizava inclusive tornozeleira eletrônica e era dependente químico. A polícia militar registrou a ocorrência e o caso agora será investigado pela polícia civil. Eu vou chamar de novo Josilei Silva com informações agora deste homicídio registrado em Nanuque. A polícia está às voltas de um homicídio ocorrido na cidade de Nanuque. Foi no último dia 31, por volta das 2 horas e 30 minutos, naquela madrugada, na rua Olival Mendonça, na Vila Esperança, lá na cidade de Nanuque. O homem, de nome Kleber Pereira Santos, de 37 anos, ele é residente na rua Olivaldo, número 469. O crime teria ocorrido dentro da sua casa. Uma testemunha que mora ao lado teria dito que por volta das 2 horas e 30 minutos da manhã, ouviu gemidos da vítima e quando foi até a casa dele, deparou com Kleber Pereira Santos deitado no chão em decúbito dorsal, ensanguentado e agonizando. A testemunha então correu até a casa da ex-esposa de Kleber, que mora na mesma rua, e avisou sobre o fato. A mulher então acionou o SAMU, mas quando a equipe chegou ao local, Kleber já estava morto. Uma outra testemunha disse que Kleber era usuário de drogas e que tinha problemas de saúde, pedras na vesícula, que havia, inclusive, socorrido Kleber por várias vezes ao hospital em outras datas. Outras testemunhas não souberam informar se Kleber sofria ameaças ou possuía desafetos. Consta que Kleber é egresso do sistema prisional e portava tornozeleira eletrônica. A perícia técnica compareceu ao local dos fatos e constatou 11 perfurações pelo corpo que foram causadas por instrumento pérfuro cortante, uma arma branca, sendo que 5 perfurações foram na região do tórax, duas atrás da orelha esquerda, duas no braço esquerdo, uma na mão esquerda e uma outra nas costas. O local não apresentava sinal de arrombamento. O corpo foi encaminhado ao IML de Teoflotone. O instrumento utilizado no crime não foi encontrado pela polícia. Também não se sabe da autoria dos fatos. A polícia civil passa a investigar, mas esse lamentável homicídio ocorrido na cidade de Nanuque. Repórter Josilei Silva. Repórter Josilei Silva.